Agora ok, Alfredo Neto, agora sim, agora tem som, Alfredo Neto. Conta pra gente sobre essa caça às capivaras aí. Ei, véspera de sexta-feira é daquele jeito, Ana. Ana, ontem a gente poderia dizer que com o preço que está a carne pela hora da morte, mas infelizmente as pessoas têm condições de comprar carne, as pessoas que estavam lá caçando a capivara. Por volta das 9 horas, Ana, moradores ali do entorno da Segunda Lagoa começaram a ouvir disparos de arma de fogo e ligaram para a Polícia Militar. A rádio-patrulha foi até o local para averiguar o que estava acontecendo e percebeu que um veículo gol deixou a Segunda Lagoa rápido e os policiais começaram a acompanhar esse carro. A 200, 300 metros de distância, o carro parou na frente de uma residência e dois homens desceram do veículo. Os dois homens com as características repassadas anonimamente por populares que presenciaram eles descendo com uma espigarda. Ao fazer a verificação ali no carro, os policiais perguntaram para os homens o que eles estavam fazendo lá na circular da Lagoa. Os mesmos falaram que foram pescar. 9 horas da noite, ao fazer uma revista no carro, Ana, foi encontrado uma lona para forrar no chão, duas facas grandes para poder descarnar, desossar as capivaras, uma espingarda de pressão modificada para calibre .22 com uma munição deflagrada, além de cordas e lanternas, mas nenhuma vara de pesca. Os policiais questionaram, então, porque eles estavam lá naquela hora sem nenhuma vara de pesca e com armamento e com apetrecho para fazer a desossa de um animal às pressas. Os mesmos desconversaram. Dizem que conheciam os direitos e poderiam fazer o que quiser que não daria nada. O que mais chamou a atenção é que os animais já não estão tendo mais paz, tanto na Segunda Lagoa quanto também na área central, que já tivemos relatos e fatos ocorridos de animais que foram abatidos, lesionados por pessoas que simplesmente por maldade fizeram isso. Desta vez, o pessoal queria comer uma carninha, uma carne silvestre, abatida na área central de Três Lagoas. Esse fato chamou a atenção e deu cadeia. Vamos falar a verdade. Caçar animal silvestre já é um crime pesado, já dá um tempinho bom de cana. E sem contar ainda a posse de arma de fogo de uso permitido, mas sem autorização, uma arma ilegal, que era uma espingarda de pressão modificada para calibre .22, então caracteriza a posse e o porte irregular de arma de fogo, o que cabe fiança de R$ 1.250, mas é claro, só depois que passar pela audiência de custódia. Sem isso aí, a polícia ainda informou que casos como esse está sendo rotineiro e chamar bastante atenção, chamou bastante atenção, que a espingarda de pressão, além dela ter uma mira telescópica para eles poderem enxergar melhor na hora de abater o alvo, ela tinha também uma espécie de supressor de ruídos, aquele silenciador artesanal que estava na ponta. Mas o barulho do disparo ainda chamou a atenção dos moradores que já vêm assombrados, Ana, por conta dos roubos e também da cárcere que acontece no local. No mês passado, em dezembro, a gente noticiou aqui um casal que tem uma hortinha ali próximo e foram assaltados por dois marginais, dois ladrões, que utilizando uma espingarda de pressão, tentou colocar pânico na família para roubar um pouco de dinheiro que eles tinham. E, é claro, o pessoal ali já está atento com isso, porque a bandidagem está agindo ali a torno e a atual direito, aproveitando aquele trecho um pouco mais isolado, que tem poucas casas para poder roubar. E isso chamou a atenção ontem, assim que o pessoal começou a escutar esses papos. Agora, essa dupla, um homem de 48 anos e o outro de 59, vão ter que aguardar aí o pagamento da fiança para deixar o sistema prisional e responder o processo em liberdade. Agora, Ana, tivemos dois furtos registrados, um na terceira delegacia de Polícia Civil e o outro na segunda. Vamos começar na terceira, porque o que chamou a atenção foi a malícia dos malandros e a falta de sensibilidade da vítima. Um homem de 67 anos foi até um caixa eletrônico na área central, na data de ontem, para sacar o benefício, a aposentadoria. Assim que colocou o cartão no caixa eletrônico, digitou a senha e o código ali de segurança, a vítima acabou sendo chamada por um rapaz que estava do lado de trás, um outro senhor, cabelo grisalho, camiseta azul, aquele jeitinho inocente, que não faz mal para ninguém. Essa pessoa, Ana, falou para a vítima que o caixa tinha informado que não tinha dinheiro. Olha, na tela estava informando que não tem dinheiro. A vítima retirou o cartão e foi para o caixa eletrônico do lado. Só que na hora que ele colocou o cartão para tentar fazer o acesso, ele conseguiu visualizar que o dinheiro já tinha sido sacado. Ele chamou o gerente e o gerente falou assim, não, o dinheiro acabou de ser sacado no caixa eletrônico. E mostrou as imagens de segurança do banco para provar que ele tinha sacado o dinheiro. Nessas imagens, Ana, eles conseguiram visualizar que o homem que teria informado para ele que o caixa eletrônico não teria dinheiro saiu junto com ele e um outro homem que estava atrás, vestido com um terno, sacou o dinheiro que o caixa eletrônico tinha colocado para fora e os dois foram embora. A vítima foi tapeada por dois estelionatários. Um que deu a fita para ele sair do caixa e o outro que pegou o dinheiro e assim ambos não chamarem atenção. A vítima perdeu o benefício que tinha para passar o mês, pagar as contas e comprar a comida. R$ 1.240,00. Caso esse registrado na terceira DP. Já na segunda DP, uma vítima que tem dois caminhões sobre tutela judicial, ele recebeu esses caminhões da justiça para poder cuidar, ele deixou esses caminhões em um sítio de um conhecido na região do Porto de Areia, na saída para a Brasilândia. Na data de ontem, esse conhecido dele ligou informando que os caminhões não estariam no barracão. Os caminhões teriam sido furtados. Um caminhão boiadeiro Mercedes de cor vermelha e o outro caminhão Mercedes de cor azul. Ele procurou a delegacia segunda DP, registrou o boletim de ocorrência e agora, tanto a segunda DP quanto o SIG irá investigar esse caso do furto e o SIG, junto com a terceira, irá investigar esse caso do estelionato mediante golpe de estelionato ontem lá no centro de Traslagoas. Ana, essas foram as principais ocorrências. Mais informações no site JP News e também no TVC Agora e no Pulseiro de Prato. Uma ótima manhã para você, para o Antônio Luiz e para todos.